Vamos então avançar para o segundo cenário, vamos fazer, portanto já fizemos a rua, já está feito, vamos fazer talvez o installer continuamente, vamos fazer isso, vamos passar aqui novamente nos moodboards, que nós tivemos a fazer já há umas semanas. Ok, agora já conseguimos, pronto, portanto image plan import, ok, metemos mais ou menos aqui uma escala engraçada, convém também importarmos já, já que vamos fazer isto importar que é para pôr já tudo à escala aqui do boneco, ok, seja qual for o armazém, vamos fazer primeiro assim um contentor rápido. Vou aplicar aqui, aqui é a parte do porto, mas tem que ser uma cena mesmo tipo grandiosa, portanto estou a ver mais ou menos a estrutura, depois temos aqui pelo menos 3 pisos, mas acho que já dá perfeitamente, tenho aqui uma plataforma que neste caso ainda não tem. Vou dar snap aqui, pronto, e snap, e merge outra vez. Temos um bevel geral nisto, que é para podemos abrir depois o buraco, tiramos o chamfer daqui, e dividimos em 4. Posso apagar, vamos usar mais um connect, só dois assim. Precisamos fazer isto um bocadinho mais simples, porque fiz demasiado complexo e não estou conseguindo fazer as conexões. Trabalhamos num e depois damos mirror, puxamos aqui para cima, fazer esta torrezita, com uma empolhada assim triangular normal, damos um connect, deixamos aqui, align, puxamos, pronto, perfeito. Toma aqui um bevel para ficar bonito. Só deste lado. Só podemos dar outro extrude. Ok, podemos dar aqui um connect, só para fazer estas todas rapidamente. Pronto, conecto. Pronto, fazemos a mesma coisa de sempre, damos um bevel, um segmento. E podemos chegar, dar um extrude, outra vez. E puxamos as telhas, tipo, minimamente para cima. Pronto, já parece que tem telhas, estão a ver? Vejo. Vamos dividir aqui o gm3 em 4 para fazer duas janelas. Uma tem que estar no chão, portanto é estado pago. Vamos dar um extract aqui. Extract face. Vamos primeiro fazer um extrude aqui para dentro. Ok, agora estou a pensar como é que vamos fazer esta parte circular em cima. Ok, damos aqui um connect. Vamos aumentar aqui alguns. Agora vamos buscar um bend. Yeah, pronto, é isto. Vamos puxar aqui esta face para baixo. Pronto, esta porta é um bocadinho maior. Não só para as pessoas passarem, mas também para a cena da mercaderia. Portanto, para as cenas, tipo, estejam empilhadas, etc. Portanto, acho que faz sentido ser assim, um bocadinho maior. Ok, agora fazemos o quê? Agora chegamos aqui, damos control D em tudo. Vamos controlar aqui para cima. Nós precisamos só de pôr aqui a indicação, pelo menos, de que temos a tal cena do elevador. Que eu quero, isto é uma cena importante. Portanto, o elevador seria uma cena assim de cena. Elevador de mercaderia, não um elevador de pessoas, não é? Ok, demos align. Puxamos aqui para fazer uma plataforma, uma mini plataforma. Ok, mas o que é que eu queria fazer mais aqui? O portão, vamos fazer só depois no final. Vamos só fazer o interior de 1, como eu tinha falado. Portanto, podemos já exportar, aliás, duplicar. Ou seja, damos este combine disto tudo. E vamos fazer um mirror a seguir. Se por um mirror, vamos, temos este 30. Damos mirror, pronto. Feito. Isto mesmo. Entretanto, podemos alterar aqui, lá está, alterar aqui a tal cena. Para fazer o portão, mas o portão vai estar aqui no meio. Portanto, será algo deste jeito. Mais ou menos a meio, mais ou menos. Agora, podemos pôr aqui o tal portão. Vamos só fazer isto para fechar. Vamos aqui um bocadinho mais para a frente. Pronto, isto é para fazer a porta aqui. A passagem, pronto. Perfeita. Basicamente, eu posso chegar aqui, fazer assim. E buscar aqui esta abóbora. Vamos tentar usar esta parte. Dá a fio. Aumentamos. Pronto, não é uma boa ideia, não é? Ok. Vamos fazer aqui uma coisa rápida. Só pôr aqui umas tábuas, umas tábuas, entre aspas, né? Portanto, damos aqui um bevel primeiro. Fazer aqui uma margem de segurança. Agora damos um connect. Para fazer aqui as tábuas. Ok. Agora damos bevel. 0,13. Está bom. Agora vamos estacionar um a um. Pronto, agora chegamos aqui. Extrude. Um bocadinho para cima. Que é para o outro ficar para baixo, no fundo. Para ter aquelas reentrâncias. E aqui podemos fazer um extrude. E pôr aqui um bocadinho para cima para ter aquela margem de segurança. O telhado. Assim. Ali fazemos a mesma coisa. Vamos aqui connect. Mas isto é basicamente a mesma coisa que estivamos a fazer para o outro. Para o armazém. Fazemos assim a miniatura, né? Tá. Evel. 1, 0, 15. 0, 0, 2. Portanto, damos aqui. Publicamos. Era tipo só ter uma janela, talvez. Mas não sei, né? Pronto. Ok, mexeu para mais ou menos a escola. Pronto, vamos ver, né? Agora já dá para fazer aqui uma certa... Uma ponte. Como nós estávamos a falar. Ok, temos aqui vários... Ah, e depois temos aqui os barris, etc. Não está, isso são propres. E aqui a cena que eu estava a falar da proteção era isto, esta parte aqui, que vocês podem ver aqui em baixo. Mas isso são coisas que são assim tão importantes neste momento. Ok, temos aqui duas formas de fazer isto. Acho que vamos fazer esta forma aqui. Acho que é mais direta. Só para se perceber. É, eu vou... Portanto, como é que nós podemos fazer aqui o interior? Nós podemos literalmente ter um espaço para o exterior, né? Ter uma modulação para o exterior e até para o interior. Tipo, uma cena deste género. Duplicarmos aqui, fazer um lado só e fazer tipo um set literalmente. É assim, também nós iríamos usar só o piso de baixo para planos. Só o piso de baixo e que estas zonas seriam usadas só assim para planos mesmo assim. Tipo, só alguém visto daqui a trabalhar com o elevador e não no segundo piso. Portanto, acho que estamos bem por aí. Portanto, fazemos uma coisa deste género e não nos preocupamos tanto com os outros pisos. Portanto, eu acho assim. E agora fazemos ao contrário. Tipo, fica a fração com uma ripa e iluminamos o resto. Um bocado ao contrário do que nós temos feito. Portanto, selecionamos as maiores e apagamos. Pronto. Depois precisamos, então, fazer aqui umas ripas do lado. Uma mais puxada para aqui e outra para aqui, assim. Passaram três? Um, dois, três. Pronto, puxamos para aqui. Podemos mexer para onde quisermos, tipo. Agora damos 45. E agora puxamos este. Damos aqui menos 45. Pronto. Vamos tentar fazer aqui um interior, como eu disse. Vamos fazer aqui uns props rápidos. Vamos fazer barris. Vamos fazer... Já sabemos, vamos fazer as chanhas mais simples possível. Que é para fazermos o máximo de coisas possível. E não tanto levar as coisas só a detalhe, porque isso depois é uma questão de desenho também. Não convidamos a fazer 3D, porque vamos desenhar. Ok, agora vamos pegar isto. Pronto, uma vez é tipo super simples. Vamos fazer o outro extrude para baixo. Está uma gaveta feita. Pronto. Vou fazer uma caixa. Primeira coisa. Extrude. Offset. Vai dar tudo ao mesmo. Pronto. 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 Damos aqui menos 003. Já está a aparecer uma caixa fixe. Pronto. Agora é uma questão de desesperarmos aqui, duplicarmos e colocarmos como quisermos. 008. Vamos ao enclode. Vamos fazer o tecido cair aqui. Ok. Pronto. Agora sim. Enclode. Criamos aqui o enclode. Selecionamos aqui os objetos que nós queremos. Passive. Colabora. Pronto. Está feito. E agora ele cai e vai... Pronto. Estão a ver, né? Agora achamos que estamos como quisermos. Quero isto se calhar um bocadinho mais para a frente. Assim. Depois paramos no frame que queremos. Estou só a tentar selecionar aqui o frame fixe. E ah, mas acho que estamos com um cenário fixe, malta. O que vocês acham? Acho que sim. Aqui no Extrude. Temos uma coisa muito... Vamos aqui um pouco, pouco, pouco. E agora puxamos para ajudar a snap. Ok, fixe. Pronto. Vamos nos 90. Temos aqui um Rotate Seat. Colocar estas luzes nos pontos cruciais da cena. Onde nós vamos fazer os planos. Ah, não é que seja só aqui assim. Também para manter a cena mais simplificada. Pronto, a ver se nós precisamos aqui uma skydome já fica um bocadinho mais... Fica um bocadinho melhor. Precisamos de uma luz aqui dentro. Aqui é um espaço interior, portanto teríamos que, se calhar, puxar uma luz tipo um... Reload. Pronto, estão a ver, não é? Parece quase um... Um basement mesmo. É isto, malta. Portanto, está tudo dito. Acho que ficou nice. Depois digam aí o que vocês acharam também. Acho que está nice. Acho que sim. Tchau. The beat gonna catch fire.